Quem atua na advocacia criminal ou ainda quem já teve a oportunidade de assistir a uma sessão de julgamento no tribunal do júri, por exemplo, mas isso se aplica também às demais varas criminais comuns, já pode verificar que os presos, quando eles comparecem em audiência, eles estão vestidos com as roupas da penitenciária, normalmente na cor bege ou marrom. Mas será que o preso pode escolher com qual roupa ele vai comparecer à audiência ou ainda à sessão do seu julgamento perante o tribunal do júri? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de processo penal e de direito penal e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, aqui do Estado de São Paulo, que permitiu que um homem preso comparecesse à sua sessão de julgamento pelo tribunal do júri em trajes civis, não usando dessa forma o seu uniforme de prisioneiro. Um dos maiores desafios do advogado criminal é tentar impedir que seu cliente enfrente um julgamento já sendo previamente condenado. Em algumas vezes, o crime que é imputado ao preso é de especial gravidade ou gera tanto clamor público que essa pessoa já entra em seu julgamento condenado. E um detalhe que colabora para essa visão negativa é o preso comparecer em seu julgamento com o uniforme de preso. Isso geralmente causa um impacto bem negativo. É interessante informar que o Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, fixou que as regras de Mandela podem e devem ser utilizadas como instrumento a serviço da justiça criminal. E o que diz as regras mínimas de Mandela? Essas regras, que são denominadas como regras mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos, mais conhecida como regra de Mandela, em seu item 19.3, dispõe que, sempre que um preso for autorizado a se afastar do presídio, ele deverá ter a permissão de usar suas próprias roupas ou outras roupas que sejam discretas. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já enfrentou essa matéria no julgamento do Mandado de Segurança 60.575. No julgamento desse Mandado de Segurança, o ministro Ribeiro Lantas afirmou que, abre aspas, a par das algemas, tem-se nos uniformes prisionais outro símbolo da massa encarcerada brasileira. Sendo assim, plausível a preocupação da defesa com as possíveis preconcepções que a imagem do réu, com as vestes do presídio, possa causar ao ânimo dos jurados leigos. Dito isso, vamos analisar o caso concreto como de costume. A defesa de um preso fez um requerimento para a vara criminal de Pindamonhangaba, que é no interior aqui do estado de São Paulo, para que o preso pudesse comparecer fazendo uso de suas vestimentas civis ao seu julgamento perante o tribunal do júri, tendo em vista que é direito do réu ser julgado sob uma perspectiva humanizada. Ocorre que o juiz não permitiu e fundamentou a sua decisão da seguinte forma, abre aspas, a utilização de uniforme da penitenciária ou roupas comuns, ao meu ver, não interfere no ânimo dos jurados, cabendo à defesa demonstrar eventual prejuízo concreto ao acusado na utilização do uniforme. E prosseguiu o magistrado quando dá negativa do pedido. Além disso, destaco que deferir o requerimento da defesa seria violar o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os acusados presos julgados no plenário do júri utilizam uniformes da penitenciária em que estão custodiados. Ressalto ainda que a utilização de roupas civis pressuporia minuciosa revista antes do início da sessão plenária pelos agentes da escolta, que, no entanto, não possuem os aparelhos específicos para a detecção de metais, etc. A defesa do preso não se conformou com essa decisão e impetrou um habeas corpus perante o TJ de São Paulo, que concordou com o pedido. O relator do caso, o desembargador Marcelo Gordo, citou a decisão do STJ e as regras de Mandela e decidiu, abre aspas, assim, para que não ocorra nenhum prejuízo à violação dos princípios constitucionais, deve ser o paciente autorizado a se apresentar perante a sessão plenária do tribunal do júri com trajes civis, evitando-se, assim, prejuízos de qualquer natureza. O desembargador ressaltou ainda que a roupa civil não dificulta, de forma alguma, a revista policial. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos do habeas corpus 2235984-27.2023.